Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Costa, terapeuta holístico, professor de terapias integrativas, de reiki, de homeopatia e hoje nós vamos dar início aqui a uma série de vídeos falando um pouquinho sobre os chakras ou os centros de energia, esses centros de força que estão localizados no nosso corpo físico e que são praticamente a base para toda a terapia energética. Então nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que são os chakras. Então para começar, a palavra chakra vem do sânscrito e quer dizer roda de luz. Na verdade os chakras são centros de energia, centros de conversão de energia que estão localizados no nosso corpo energético, que mantém então uma ligação com o nosso corpo físico através de diversos órgãos, aonde essa energia a princípio imaterial é convertida em energia química e é distribuída para o bom funcionamento do nosso organismo. Os chakras são de suma importância para a nossa saúde, tanto física como emocional e como mental, porque eles são os equalizadores das energias que advêm dos planos superiores, a energia da vida em sua essência, que é convertida através desses centros para o nosso corpo físico, para que ele cumpra a sua função orgânica. Então os centros de força, resumidamente, são isso. E é muito importante a gente conhecer a fundo cada centro de força, cada chakra, porque, como eu disse no início do vídeo, eles são a base de todo tratamento energético, de toda terapia energética que visa trabalhar a energia vital, tá bom? Então continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No próximo vídeo a gente vai estar falando de cada chakra específico. Nós vamos falar no próximo vídeo do chakra 1, ou chakra básico. Gratidão, pessoal! Tchau! Legenda Adriana Zanotto